Olá pessoal, tudo bem com vocês pessoal? E hoje nós estamos aqui, olha, na praia de Jacumã pessoal Mostrar aqui toda a área da orla pra vocês aqui de Jacumã e da praia aqui de Jacumã, tá ok pessoal? Vamos dar um giro aqui e vem conosco pra gente mostrar tudo pra vocês, tá ok? Olá pessoal, tudo bem com vocês pessoal? E hoje você vai conhecer aqui, olha, a praia de Jacumã pessoal A praia, a orlazinha aqui de Jacumã, olha Vê só que maravilha pessoal Olha só pessoal, praia de Jacumã pessoal Mostrando pra vocês aqui a orla e a praia de Jacumã, tá ok? Vamos dar uma explorada aqui na área Bem bacana pessoal aqui Olha só que tem uma arezinha, olha A brincadeira de skate aqui, olha Aqui uma academiazinha É só praticar esporte Bota lá Gustavo, bota ali, olha ali, ali com seu pai Vai mexer a foto com seu pai É Jacumã aqui no Conde pessoal Olha, tá muito bom, olha só Os brinquedinho aqui, os balanças Esquece a brincar Agora são exatamente pessoal Doze horas Hoje é dia 31 de janeiro E o movimento tá um pouco parado Pouca gente aqui Mas é isso, estamos registrando aqui Mostrando pra vocês aqui pessoal Não pode deixar de registrar Isso aqui É 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 Olha só pessoal Água tá uma maravilha Praia limpa Bom pra tomar Bom pra tomar aquele banho Descansar um pouco Aqui na beira da praia, né Nos quiosques Pra quem quer, fica nos quiosques Quem não quer Vem aqui, olha pra Um dos nossos inscritos ali no canal Reconheceu a gente, olha E é isso pessoal Olha só Olha só os barcos de pesca ali ó Os pescadores Praiazinha boa pessoal Muito boa essa praia Gostei dela porque Não dá tanta gente, né Aquela 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 praia que fica muito lotada Se torna ruim pra 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 você se sentir mais à vontade, né Aqui você tem Mais espaço Pra tomar banho Pra você ficar Descansar Aqui já fica A divisa com a barra de Gramano E com a praia de Carabibus Dá um praia de 60 graus aqui, olha É a gente Muita gente Marca Dê Tá Tô Noto O Tô 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 É maravilha pessoal Praia de Jacumã No Conde Só os guarda vidas ali Os bombeiros Pra em caso de Algum acidente Alguém necessita Estão aqui de plantão Muito bom A praia de Jacumã Pessoal Ela não é tão grande não É pequena Ela é a extensão dela Porém é uma praia muito boa Super recomendo Vocal tranquilo Pacato Muito bom Além do isso Ser famosa pelos destinos turísticos aqui Principalmente No carnaval pessoal É o destino mais procurado É aqui A praia de Jacumã E se destaca Pela sua peculiaridade Das belas praias Que temos aqui No litoral do Conde Bacana né pessoal Desde já pessoal Agradeço a todos vocês E deixa aquele likezinho Se você não é inscrito Se inscreve no canal Pra não perder Nenhum conteúdo Aqui do nosso canal Tá ok pessoal Um forte abraço pra vocês Tchau tchau